Saí de Portugal um dia Entrei pelo mundo a correr Levando comigo a nostalgia Daqueles que me viram nascer Boa tarde a todos Aqui é Lucília Miranda na VVTV Montreal Hoje eu vou falar sobre as pessoas que comem sozinhas No CHSLD, nas residências públicas do governo Ou residências privadas Ou pessoas também que precisam de ajuda para comer Agora era preciso que vocês saibam que Se as pessoas não acabarem de comer Ou se não querem comer Se a gente pode obrigar sim ou não Vamos adivinhar Se uma pessoa não come A gente pode fazer Obrigar a pessoa a comer Verdade ou mentira? Mentira A gente não pode obrigar as pessoas a comer Sim, podemos ajudar a pessoa a comer E a gente pode dizer à pessoa que é bom E se a pessoa não quer comer uma comida que já está feita Podemos ver se há outra coisa para a pessoa comer Mas ninguém pode obrigar uma pessoa a comer Mesmo se a pessoa já não está autônica Se a pessoa não está a comer por ela A gente pode ajudar a pôr a comida na boca Mas se a pessoa não quer engolir E se não quer comer Nós não podemos obrigar por força a comida na boca E é isso uma lei que existe Não podemos meter a comida na boca Quando a pessoa está a fechar a boca E não quer comer Isso é muito importante as pessoas saberem Mas uma boa maneira para as pessoas comerem A gente pode ver, por exemplo Se a gente está numa residência de pessoas idosas Pública Não é os empregados que escolhem a comida É a nutricionista Que vê o que é que a pessoa podia comer E ela só pode pôr no menu O que é que a pessoa vai comer Há comidas que são as comidas normais Há outras O que é que? O que é que é? O que é que? Obrigado.